Olá, seja bem-vindo ao canal, venho para mais um giro de notícia do mundo dos famosos. Infelizmente uma grande perda no mundo dos famosos. Mas antes eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Vamos para as notícias. A apresentadora Sabrina Sato encantou ao mostrar sua filha com o ator Duda Nagli a pequena Zoe de um ano e seis meses fora do isolamento pela primeira vez. A pequena estava isolada com seus pais alguns dias após eles terem testado positivo para o Covid. Agora Sabrina Sato explicou que ela Duda Zoe já foram liberados pelos médicos e puderam reencontrar sua irmã e sobrinhos pessoal. Nós fomos liberados pela minha médica e viemos aqui para minha irmã para matar a saudade dela e dos meus sobrinhos. Afirmam-a contudo apesar de Sabrina Sato e seu marido e ator Duda Nagli Zoe e sua filha estarem bem ele revelou um novo norte.com na família. O ator contou que sua mãe a jornalista Leda Nagli também testou positivo para a doença e ela está internada no hospital em tratamento. Duda também contou que está acompanhando sua mãe no hospital a fim de ajudá-la pessoal. Estamos muito bem e Leda está melhorando bastante a cada dia fazendo todos os tratamentos com o maestro doutor Roberto Zebalos. Estou junto dando suporte aqui no hospital para se Deus quiser. Venceremos mais essa guerra. Rezas e orações são muito bem-vindas. A ator postou uma foto de sua infância no colo da sua mãe para falar do diagnóstico dela, essa é uma das minhas fotos de infância favoritos no meu aniversário. Vestido de lion dos Thundercats, mas estava frio e o herói preço de um casaquinho em um colo da mãe para contarmos os parabéns. Minha mãe sempre guerreira e batalhadora me criando e dando exemplos de força, resiliência e superação, e agora não está sendo diferente e em breve voltaremos mais fortes. Se você gosta do ator deixe no comentário uma nota para ele de 0 a 10. Após sair da Rede Globo para viver outros desafios pessoais, o jornalista Carlos Tramontina resolveu se pronunciar sobre colegas que fazem críticas à emissora depois de deixá-la. Em sua fala, o ex-global demonstrou não ter gostado da atitude de Maitê Proença e Carolina Ferraz. Tramontina citou o processo que as atrizes moveram contra a Globo e revelou que fica desapontado com atitudes como essas. Acha o seguinte, cara. Você ficou 20 anos fazendo negócio e serviu, agora não presta? Mas que hipocrisia é essa? Eu vi outro dia as duas atrizes, a Maitê e a Carolina, agora processam a Globo por direitos trabalhistas. Mas quando eram pessoas jurídicas pagavam menos imposto, e agora querem recuperar os direitos trabalhistas, disse ele. Por fim, Tramontina ainda deixou claro que acha que certas pessoas não aceitam o fato de sair da emissora. Tem algumas pessoas que eu acho que não se conformam em sair da Globo, ser obrigado a sair da Globo, porque elas se consideram grandes, e veem isso como inaceitável. Vamos agora para a última e muito triste notícia, anunciou a morte de Gabriel Virtuoso Artista que desdobrou seus mundos criativos como ator-diretor-dramaturgo. Cantor, professor de longa data em gestor cultural, seus primórdios remontam ao final dos anos 80 nas oficinas do Centro Cultural Roberto Alente do bairro Flores. Inicialmente ingressou em shows de bairro, para com tempo dedicar-se a trabalhar em conjunto com graduados em administração da imagem de então, passou a integrar grupos de teatro independentes, nos quais passou além de atuar a escrever, dirigir e produzir suas próprias peças, sua formação, se refere a várias oficinas, que realizou no Centro Cultural Vargas. Centro Cultural Adão Buenos Aires no Parque Chacabuco, estudou drama de rádio com Alfredo Duca, Inês Mariscal, atuação para televisão com Pacu Fernandes de Rosa Canto. Com laranja e dramaturgia com Marcelo da Tuti Alexandru e Ariel France. Que Deus conforte o coração de todos e que descanse em paz.